Bom dia a todos, estamos em sequência ao seminário, gostaria de convidar o painel hoje, direito marítimo, atualidade, tendência, desafios, doutor Lucas Sarmento, pimenta, gentileza para a campanha mesmo. Doutor João Ricardo Andrade Chaves e doutor Fábio Dadeiga. Por fim, não menos relevante, gostaria de convidar o deputado Hugo Leal para o confortamento. Seguindo uma regra de etiqueta que aprendi na minha juventude, quando então o oficial da Marinha, gostaria aqui de seguir o protocolo, embora eu tenha saído da Marinha, a Marinha não saiu de mim, faz parte da minha vida com formação intelectual, humana, social, profissional. Gostaria de cumprimentar primeiramente o doutor Rodrigo Bota, que presidiria esse painel, infelizmente teve um contratempo e não poderá estar aqui, então eu vou substituir. Não sei se conseguirei fazer na altura, mas me esforçarei. A minha conexão com o direito marítimo, sendo o oficial da Marinha na reserva, isso é muito relevante, isso foi muito relevante na minha vida e me honra muito estar mediando esse painel. Eu cumprimento o homem da Esquadra Respondência da Marinha, o homem da Juiz, cumprimento o homem da Esquadra Ministro do Supremo Tribunal Militar, o homem do hotel, cumprimento o homem da Esquadra Alves Dias, presidente do Tribunal Marítimo e cumprimento também o demarcador do Tribunal de Justiça do Estado de Janeiro, Neterson, do Instituto de Majestade do Brasil, que organiza esse evento. Iniciaremos o nosso painel com a participação do doutor Lucas Sarmento Pimenta e como estamos atrasados com os andamentos dos nossos trabalhos, eu pediria, rogaria na verdade aos nossos palestrantes que participam aqui dessa mesa, que utilizem o tempo que foi destinado pela organização para as suas intervenções, que é de aproximadamente 15 anos. Então, para a primeira participação, eu convido o presidente do Conselho Técnico de Média de Praticagem do Rio de Janeiro, com algum pensamento de emenda, para palestrar sobre o tema Sustentabilidade, Segurança da Marrocação, a contribuição da praticagem na proteção do meio ambiente. Silentíssimo senhor desembargador Peterson Barboso Simão, presidente nacional do MP, que cumprimento todas as demais autoridades presentes, caros colegas advogados, colegas da academia, ilustre audiência. Eu gostaria de iniciar agradecendo ao INB por nos proporcionar este evento de altíssima relevância para todos os estudiosos do direito marítimo. Eu gostaria de me agradecer também, é claro, a Praticagem do Rio de Janeiro, na pessoa do seu presidente, Alberto Schmidt, por ter me retransmitido este convite para proferir esta palestra. E o tema que me foi proposto está aí. A contribuição da praticagem na proteção do meio ambiente. E me pareceu adequado iniciar esta pesquisa pela natureza jurídica do serviço de praticagem. Isso quem nos diz é a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, que explicita que a praticagem desse serviço, ele se constitui na assessoria ao comandante, por força de particularidades locais, que gera risco a livre e segura movimentação de embarcações. Então a natureza jurídica do serviço é de assessoramento. E por que este comandante, afinal, ele precisa dessa assessoria? Ora, por que este comandante, vindo da Alemanha, vindo da Holanda ou do Japão, ele não conhece os perigos da nossa costa? Portanto, ele precisa de um expert local que o ajude a navegar pelas nossas águas. Bom, feito esta digressão, eu já consigo explicar por que escolhi essas imagens. Ora, se o serviço de praticagem é prestado da maneira adequada, e quando digo adequada, digo, respeitando os paradigmas da Organização Marítima Internacional, a Ivo, ele produz consequências positivas que vão muito além da simples contribuição ao armador para a distribuição de mercadorias. Há externalidades positivas outras. Talvez a mais importante seja a proteção do meio ambiente, aí representada por esta tartaruga vivendo em completa harmonia em seu habitat. De outra mão, se esse serviço for prestado de forma defeituosa, ou seja, não seguindo os paradigmas estabelecidos pela Ivo, nós poderemos ter uma poluição ambiental, externalidades negativas, aí representada por esta ave coberta de óleo. Sobre esse tema, é interessante relembrar o período de 67 a 2002, que ficou conhecido no cenário marítimo como o período das marés negras. Catástrofes ambientais marinhas de grandes derramamentos de óleo por embarcações. O mundo inteiro se reuniu para que esses acidentes pudessem ser mitigados, principalmente a Ivo. E quando eu digo a Ivo, eu digo 176 países que a compõem. Houve todo um esforço nesse sentido, de modo que o Comitê de Segurança Marítima separou os casos em dois grandes grupos. Os acidentes ocorridos em alto mar e os acidentes ocorridos em águas restritas com prático a bordo. E analisando esse segundo grupo, o Comitê entendeu e chegou à conclusão a Ivo de que o serviço de praticagem presta um papel relevante e importante e decisivo na mitigação desses acidentes. E foi aí então que eles criaram a Resolução A963, no ano de 2003, uma resolução que trata da formação, da certificação e da manutenção da expertise dos práticos em todo o mundo. Vejam que não há dúvida disso, porque logo no início, no preâmbulo da norma internacional, eles deixam explícito de que o serviço de praticagem de fato desempenha um papel importante na proteção do meio ambiente marinho. Então vejam que não cabe a este pesquisador, de maneira alguma, tentar demonstrar que a praticagem é relevante na proteção do meio ambiente, porque isso já foi conclusão do mundo, conclusão da Ivo. O meu papel hoje aqui, então, o meu objetivo é explicar por que o mundo chegou a esta conclusão. O professor Matusalém Pimenta, fazendo uma análise jurídica dessa Resolução Internacional, ele foi capaz de extrair e nomear cinco princípios basilares e que fundamentam o serviço de praticagem. Nós vamos focar apenas no segundo, que é o princípio da independência funcional. Esse princípio, ele nasceu por meio de um estudo do Comitê de Segurança Marítima desse caso, o caso Sin Press, que ocorreu em 1996 no país de gás. O que aconteceu nesse acidente? Era uma... a manobra era a manobra de entrada e a tracação desse petroleiro, o petroleiro Sin Press. O prático, ao embarcar fora de barra, ele alertou à autoridade portuária que o calado daquela embarcação estava excessivo, porque faltava apenas uma hora e meia para a Baixa Mar, e Baixa Mar de Cisija. Então, ele sugeriu que o navio, ele fundiasse e aguardasse a pré-mar. A autoridade portuária, que no Reino Unido faz o papel, que é que faz a autoridade marítima em relação ao serviço de praticagem, discordou do prático, entendeu que ele estava sendo muito conservador e, justificando que haveria um grande prejuízo ao armador e à administração portuária daquele terminal de petróleo, obrigou o prático a seguir com a manobra. Então, ao tentar entrar no porto, esse navio se choca com rochas submersas, 72 mil toneladas de óleo são lançadas ao mar, estamos falando de 72 milhões de litros de óleo lançados ao mar, e depois de se chocar com essas rochas, o navio ainda encalha exatamente na entrada do porto de Nilforrava, e torna esse porto inoperante por uma semana. Para piorar a situação, a área era uma área de proteção ambiental, o turismo era grande por essa razão, o turismo cessa durante todo aquele período, as colônias de pescadores ficam proibidas de pescar durante um ano, depois que voltam ao seu trabalho, ninguém quer comprar aquele peixe porque desconfiam da qualidade. Foi montado um hospital especializado na limpeza de águas marinhas, mas não surgiu muito efeito porque depois de uma semana elas acabavam morrendo. O custo para a limpeza da região foi de 120 milhões de libras. A autoridade portuária, após longo processo judicial, foi condenada por interferir e não permitir que a praticagem exercesse o seu serviço com liberdade. E assim nascia o princípio da independência funcional, que constitui exatamente nessa liberdade que deve ter o prático de poder recusar toda e qualquer manobra que a sua consciência náutica entender como arriscada a segurança da navegação e ao meio ambiente. Vejam que a resolução não deixa dúvidas e é muito clara no sentido de que o prático tem o direito, é um direito à recusa. Isso é muito interessante porque a nossa norma, a norma da Autoridade Marítima 311, que recusa o serviço de praticagem, traz muitos deveres, mas não traz nenhum direito à praticagem diferente da resolução internacional. Vejam então que o prático não pode ser obrigado a fazer essa manobra, ele não deve muito menos ser punido por não querer fazer essa manobra, a sua avaliação técnica deve ser respeitada pela Autoridade. Percebam então que o Brasil está na contra-não do mundo, porque a Lei de Segurança do Tráfico Acabial diz exatamente o contrário, diz que o prático não pode se recusar e não traz qualquer exceção. E as penas, elas são gravíssimas. Suspensão até 12 meses, em caso de residência, cancelamento do certificado. O decreto regulamentador, que poderia trazer algo a mais, apenas repete a mesma redação. A Autoridade Marítima tentou melhorar isso um pouco, mas me parece, parece a pesquisador que estamos exatamente como estava o Reino Unido em 1996. Porque o prático pode até alertar a Autoridade Marítima daquele fato que impõe risco ao meio ambiente. Mas será da Autoridade Marítima a palavra final de autorizar ou não esta manobra. E pode haver alguma incongruência, ou quem sabe alguma ilegalidade nessa questão, porque a própria Lesta diz em seu artigo 36 que todas as normas decorrentes desta lei, e portanto aqui está a norma 311, elas devem respeitar as resoluções internacionais ratificadas pelo Brasil, relativas a controle de poluição ambiental causada por embarcações, e aqui se enquadra a resolução IMO A 1960. E não é isso que o Brasil tem feito. Parece também algo estranho no meu sentido, porque o Brasil faz parte da IMO há muitos anos, mas o Brasil possui uma representação permanente junto a IMO. Mas o Brasil faz parte do Conselho Administrativo da IMO, formado por apenas 40 dos 176 países. É ele também que faz parte desse grupo que decide, que administra a IMO. O Brasil fez parte de todas as discussões, de todos os anos de elaboração dessa norma. E essa norma foi aprovada por unanimidade em Assembleia, sem o Brasil questionar nenhum dos seus pontos. Então, não respeitar a resolução internacional, além de violar a LESTA, me parece um contrassenso a todos os investimentos que o Brasil tem feito em segurança da navegação e os investimentos que faz para manter uma representação permanente junto a IMO em Londres. Percebam que outros países não tiveram nenhuma dificuldade em internalizar esse ponto. Vejam o que fez Portugal em 2002. Essa norma só foi criada em 2003, mas em 2002, porque o país fazia parte dessas discussões, eles já internalizaram o texto. É direito do prático recusar. Bastante simples. Quando houver perigo para o meio ambiente. Sem nenhuma dificuldade. Então, a sugestão deste investigador aqui, abervando todo o meu respeito ao pensamento divergente, vem no sentido de alteração da norma 311, para deixar claro que o prático tem direito de recusar quando entender que há condições desfavoráveis e a norma já define quais são as condições desfavoráveis, entre elas o risco ao meio ambiente. E ele deverá, então, comunicar à autoridade marítima, prontamente, que poderá concordar de pronto e cancelar aquela manobra. Pode discordar e consultar o RUSP, que é o representante da praticagem naquela zona, perante a autoridade marítima. O RUSP pode discordar daquele colega e pode, ele mesmo, fazer a manobra ou indicar outro prático que esteja na escala para fazê-lo. E, no caso, do RUSP entender e concordar com aquele colega, deveria, então, a autoridade marítima cancelar definitivamente aquela manobra, respeitando a avaliação técnica da praticagem, como diz a Resolução Internacional. Eu gostaria, já de, caminhando para a conclusão, relembrar do artigo 225 da Constituição, que impõe ao poder público e à coletividade a proteção do meio ambiente. Então, cabe ao poder público garantir uma regulação técnica da praticagem de acordo com os paradigmas estabelecidos pela IMO na Resolução A960. E cabe, também, por sua vez, a praticagem, por quem certa está no conceito de coletividade, alertar e denunciar sempre que perceber violação a essa norma internacional. Então, vejam, cabe ao poder público, cabe à praticagem, cabe à academia. Entendeu, ex-pesquisador, que cabia, também, a mim, fazer este alerta nesta oportunidade. Eu gostaria de encerrar com essa reflexão final, com essa frase dita por Cícero há mais de 2 mil anos no Senado Romano, em que ele diz que os eventos futuros projetam as suas sombras muito antes. Nenhum acidente marítimo de grandes proporções acontece do dia para a noite. Primeiro, nós vemos as suas sombras. E são muitas, muitas as sombras que o Brasil tem visto. São inúmeros os acidentes que têm ocorrido exatamente por violação do princípio da independência funcional. Porque o prático no Brasil não pode se recusar à manobra que entenda arriscada. As sombras estão nos muitos ofícios enviados por todo o Brasil, das praticais mais versas em CPs, às autoridades, muitos deles, infelizmente, ignorados, mostrando os riscos e as inseguranças à navegação de diversos terminais. Terminais com defensas inadequadas. Terminais faltando seus toves de amarração. Batimetrias que não têm regularidade. Falta de tragagem de manutenção. Calados excessivos estabelecidos pela autoridade portuária. Números de revocadores e bola-poo insuficientes aquém do necessário para determinadas manobras. Tudo isso são sombras que, no aviso deste pesquisador, se não forem consideradas para alterarmos o rumo com aquilo que o mundo está decidindo e vem decidindo há muito tempo, poderemos ver, e não tardará muito, grandes desastres ecológicos em nossa nação. Por fim, foi desejo deste pesquisador alertar as comunidades jurídica e marítima hoje aqui presentes, na esperança de que o Brasil não aguarde a ocorrência de uma catástrofe para só, então, entender a importância e a relevância da praticagem na preservação do meio ambiente. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.